Agora então eu vou pôr fogo no barraco aqui de vez, porque eu vou dizer assim, o grande injustiçado, nas indicações já, é o mestre do Paul Thomas Anderson. Ah não! Acabou, acabou, acabou. Eu te falei que eu ia botar fogo no barraco, porque eu sei mais ou menos o que ele pensa do filme. Eu acho o filme o grande injustiçado, não na premiação, porque ele estava indicado lá em poucas coisas, mas nas indicações gerais. Era um belo filme para estar entre os mais premiados desse ano. Ah! Desculpem, desculpem, desculpem. Ah, eu sei, a discordância faz parte do exercício crítico e do exercício democrático. Com certeza. Então eu acho que, para mim, a grande injustiça foi essa. Não, tá bom. Eu acho que o filme... Só um instante, deixa eu acabar de falar então. É um filme que complementaria, e na verdade complementa, porque ele está lá de certa forma, esse retrato da América, porque ele capta a América do pós-guerra, a cientologia, e através do personagem do Joaquim Fênix, essa América que vai à guerra e quando volta não encontra o seu lugar e se apega a qualquer coisa. Não é personificado, no personagem do Joaquim Fênix, que eu acho também brilhante como caracterização. É um filme estranho, eu estou de acordo com isso, é um filme que você... ele pede uma revisão. Eu já... eu não sou de rever tanto quanto você, mas eu já vi esse filme, eu tinha visto em Veneza, revi aqui e fui ver mais uma terceira vez. É um filme que... Eu vi duas e ele chegou. É, eu sei. Mas é um filme que, nas minhas revisões, ele cresce a cada vez que eu revejo. Que bom. É. Exatamente. A gente comporta interpretações e visões de vida e de cinema de filme. Eu acho legal. Então, na minha maneira de ver, assim, é o grande ausente desse Oscar, é o filme do Paul Thomas Anderson. E ele não foi indicado sequer para o melhor filme, eu fui. Não, 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 não. Só ator. Foi indicado, eu não tenho isso de memória. Ator Jovante, ator. Ator Jovante, ator. Por as suas principais indicações. É. E até, acho que alguma indicação técnica, alguma coisa. Acho que fotografia, talvez. Mas, assim, poucas indicações e as poucas que teve também não vingaram. Você não gosta do filme, por quê? Cara, eu acho que a análise inicial que ele propõe, essa maneira de refletir a América, isso me parece, assim, interessante e coerente com a obra anterior do Paul Thomas Anderson. Mas, eu acho que nesse filme, a desmesura dos personagens o levaram a perder a mão na própria narrativa. Eu acho o filme insuportável. Eu vi uma vez e fiquei chocado com o filme porque me pareceu muito ruim e eu não conseguia entender. Eu digo, puta, mas esse filme todo mundo gosta tanto, todo mundo acha tão maravilhoso. Vou lá ver de novo. Quando eu fui ver de novo, aí sim, eu queria morrer. Ele perigou de ganhar a Veneza. Quase que ele ganhou a Veneza. Então, é, pois é. Teve lucidez em Veneza. Tchau. Tchau.